E uma paciente de 61 anos vinda de Manaus para tratamento da Covid-19 aqui em Goiânia morreu ontem à noite no Hospital das Clínicas. Dos 49 pacientes vindos este mês da capital do Amazonas, seis morreram por complicações da doença. 16 desses pacientes chegaram em estado grave esta semana e foram encaminhados para o Hospital das Clínicas e alguns já estão na UTI. De acordo com o superintendente da unidade de saúde, a vinda dos manauaras foi uma ação emergencial. Foi uma solicitação do ministro Pazuello e eles vieram numa situação mais grave do que normalmente os pacientes costumam vir. Tanto que do total que chegou, nós temos cinco na UTI e onze enfermaria com a possibilidade de mais um ou dois terem que ir para serem transferidos para a UTI. Devido ao colapso no sistema de saúde do Amazonas, os pacientes começaram a ser transferidos para Goiás no dia 18 de janeiro. No primeiro grupo, 33 pessoas vieram buscar tratamento aqui no estado. Destes, onze já tiveram alta. Os pacientes estão internados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia e no Hospital das Clínicas na capital. Para o superintendente do HC, mesmo com a presença dos pacientes de Manaus, o número de internações do hospital está sob controle. Mas, os goianos também precisam estar atentos quanto à prevenção, para não adoecer. Não bastam apenas as ações estatais. Nós vivemos num país democrático, onde a população tem o direito de escolher e saber se adota as medidas de segurança ou não. Então, é uma questão de convencimento que o estado brasileiro, o estado de Goiás e o município de Goiânia têm tentado com a população e, realmente, participação da população junto a essa necessidade. Isso causa a imprevisibilidade de uma pandemia. No entanto, as providências estão sendo tomadas pelas três esferas, a federal, a estadual e a municipal.